O meu anjo, a gente fez cenoura gratinada com carne moída, só que eu fiz bastante e eu tenho um pouco aqui, então eu vou fazer umas panquecas com as coisas que sobram aqui, legal velho, legal, então eu vou passar os ingredientes, né? É, vou embora, vou embora. E farinha, a quantia necessária, e uma colherinha de chá de sal e uma colher de sopa rasa de páprica. Mas o sal é a gosto, e quem não tiver páprica não precisa colocar também. É, pode pôr colorado, não precisa pôr. Deixa eu fazer outra pergunta, mãe. E quem tiver extrato de tomate em casa? Pode pôr extrato. Aí diminui quanto? Diminui a quantia, põe metade. Põe metade? É, o extrato mais concentrado, né? Não é melhor um terço, não? Não, a metade. Metade? Olha, eu dei um palpite. Bom, e agora, pra onde você vai? O ovo, a margarina, o leite, a farinha e uma colherinha de chá de sal é pra massa. Hoje o sal é a gosto. Hoje o sal é a gosto. Você não precisa ficar repetindo toda hora esse sal. Bom, esse aqui é o molho. O alho, a farinha de cebola e o molho de tomate. Tá bom. Então eu vou começar. Você esqueceu do sal e do molho. É. Eu vou começar picando, se dá uma repicada na senhora, que ela tá muito grande. Não quero ela grande, não. Vou ficar ela assim, ó. Ó, picadinha assim. Uhum. Dá pra ver bem, né? Oh, sim. Vou picar toda ela desse lindo aqui. Tá bom. Tudo picadinho. Picadinho, eu vou devolver. Mas vai fazer o molho. Vou fazer o molho. Então vamos pro fogão. Coloquei três colheres de óleo aqui, vou pôr a cebola e o alho pra tentar. Primeiro que colocou o alho, tá? Dá uma douradinha, mãe. Dá uma douradinha. Legal. O resto todo. Vou colocar um pouco de cheiro de leite aqui, o resto todo. Aonde? Na carne e o cebola. Tá, tá. Tá com o bolho aqui. Bainzinho, meu irmão. É com calma, amor. Ó, pega o chiquinho aqui, tá bem pequenininho, né? Aham. Eu coloco o molho. Aham. E uma colher de pápica. Aham. Muito bem. Meia xícara de água. Hum. E sal a gosto, né? Aham. Eu vou deixar cozinhar. Tá bom. Enquanto o molho vai cozinhando ali, vamos fazer a massa da pápica. Eu vou colocar os três ovos. Hum. A colher de margarina. Hum. A colherinha de sal. Aqui é a medida certa. A colherinha de café. Hum. A colher de sal. O molho. A colher de sal. Não é o que quiser. Vai salgadinho pra mais. É. Agora eu vou bater. Vai. Bate aí. Já bateu bem. Hum. Agora eu vou tirar a tampinha da tampa ali. E com ele bater, eu vou colocando a farinha que você dá a ponte. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Tá bom. Tá bom. Tchau. 12 colheres de farinha eu coloquei, tira o copo e mostra a temperatura. Ele não fica grosso, ele fica ralo assim ó. Inclina pra frente aqui, isso. Pega de novo, ó que legal. Pra ficar bem quiminha, bem molinha. Quiminha é depois de uma coisa, não vai fermentar não né? Não, aqui é só isso. Agora é só fritar. Nesse tanto de líquido deu 12 colheres de farinha, meio de sopa. A gente já mostrou toda. Bota de novo a textura. Põe num potinho aí rapidinho. Ah, é verdade. Pra pessoa não ficar na dúvida né Anjo? A gente tem o tamanho do ovo também né? É, meu ovo era meio pequeno né? Não for ovo grande, coloca dois só. Pronto. Bem explicadinho. Jóia. Bota bem grosso. Olha que molho grosso bonito. Ficou até uns 4 minutinhos ali no fogo né Anjo? Há uns 5 minutos mais. Bem grosso mesmo. Tá nessa espessura né? Textura. Por isso que falou que é páprica. Pega na colher e escolta pra mostrar isso. A páprica ajuda a engrossar, fica bem grosso também né? Legal. Páprica é o colorau. Tá pronto o molho. Agora vamos fazer a ponte. Pra que é a ponte? Então vamos amor. Ó, a textura do... Do amaz. Foi na concha, passou dedos, faz assim ó. A textura é certa. Aqui na frigideira, eu coloquei só um tiquinho de óleo. Mas a primeira precisa né? E a primeira sempre estraga. É, a primeira sempre estraga. Será que vai estragar? Não. Não perceba não. Vou ter espacinho, gosto de ver as coisas aí. Vai deixar fritar aqui, pra depois vai virar. Uhum. E é no fogo baixo pra não queimar. É no fogo médio, baixo muito pouco. Deixa essa o tempo todo aí, sem nem corte. Ó, aqui tá começando a escolar já ó. Uhum. Dos meses de antes, ela quebra né? Uhum. Pra que ela enxugar tudo aqui ó, ela tá boa de virar. Tá meio mole no pente, enxugou. É no fogo. Agora que as frigideiras estão prontas, ela vai pra cima né? Entendeu? Aqui também é segundinhos. Será que a mão que queima né? Uhum. Agora a segunda eu não preciso de óleo mais. Uhum. Uhum. Vou virando assim. Quer como apertar todo o fundinho né? Uhum. Deixa eu apertar. Olha que bonita. Está quase seca já. Uhum. Toda descolada. Uhum. Calma aí. Escolou toda? Um. E eu pego que é bom. A gente já pega a esquema dele. Uhum. Podia ter caído certo né? Uhum. Mais uma. Mesmo esqueminha. Mesmo esqueminha. Descola pra do lado, com carinho. O meio dela sempre é o que demora mais né? Pra descolar. Uhum. Mas descolando já pode virar. Tá. E já pode virar também. rapidinho assim. Rapidinho assim. Uhum. Vai ser rapidinho pra fazer né amor? Ah. Rapidinho. Pode seguir. dois tá? Uhum. Um. Uhum. Vou tirar ele também. Olha. Que bonitona Uma panqueca Olha que linda Olha que linda Última doce Adinho também Valeu o fogo Agora aqui Eu vou colocar uma colher desse murro Que vai dar uma Uma aglutinada Ah tá Uma só Só pra dar uma aglutinadinha É que a cenoura é molhadinha também Já né Agora Vamos lá então Vamos enrolar Agora aqui O bom é de pôr numa assadeira grande Que agora se coloca Pode enrolar uma em cima da outra É só enrolar agora Não precisa dobrar a ponta Nem nada Sabe que a carne O molho que eu coloquei aqui Ela fica bem molhadinha Uhum Nem segredo nenhum E ela cola Fica coladinha Uhum Ah é porque aqui é muito gostoso né Ah é uma delícia né Eu amo panqueca A gente tem um amigo que adora panqueca Ô Vandele Você vê o vídeo Panquequinha Vamos fazer Não tem segredo nenhum A massa fica tão boa Aquela cola Ah que beleza Olha a última Um anjo Que linda Olha só Acho que deu 10 Agora Esse molho Vamos ver o queijo Bom dia Uma dica Quem quiser pôr queijo Põe queijo ralado Eu não vou colocar hoje não Queijo Ralado Mussarela Ralada Mussarela Ralada Queijo Ralado Eu quero o queijo Eu quero o queijo Eu quero o queijo Vai lá pro forno Dá uma gratinada Deixa eu botar Vou pôr uma salsinha Quietinha aqui E é boa Olha só o cheiro Que tá isso amor Ai tá deliciosa né Anjo Hum Ponto Olha que linda Quem está meu amor Rapidinho Barato E gostoso Né não anjo Boa Agora Eu queria pegar um plantinho Acordamos Ferra lá então Olha 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 Que delícia que fica Hum Gente E esse molho Simplesinho Por cima Ele fica muito gostoso É o melhor que tem Né amor Simplesinho Não inventar Como os antigos falavam Não enfeita o pavão não Não Menos é mais Menos é mais Então pessoal Faça que fica muito gostosa É baratinho De fazer E Se inscreve Comente Compartilhe Dê like E não esqueça Do nosso joinha E ativa o sininho Para receber as notificações E Tchau 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 Tchau